O cantor Israel Novaes lidera uma campanha de doação de sangue para o Hemocentro de Goiânia. Com o slogan, faça como seu ídolo, doe sangue, o Hemocentro espera repor o estoque que está em baixa. O cantor sertanejo Israel Novaes e o Hemocentro de Goiânia realizaram a campanha, faça como seu ídolo, doe sangue. A ação busca incentivar a população a doar sangue, principalmente nesse período de inverno, quando os estoques estão reduzidos. Para o cantor, essa é uma forma de conscientizar as pessoas sobre a importância da doação. E olha aí o resultado da campanha. Alguns fãs souberam da notícia e vieram correndo fazer a sua parte. Mauro Silva, diretor-geral do Hemocentro, ressaltou como essa campanha pode ajudar a instituição. Com essa vinda do Israel Novaes, que ele está fazendo essa doação de sangue, esse ato maravilhoso, lindo que ele está fazendo, vão dizer que ele está fazendo um show, só tem um show de sangue, um show para aquele que está acamado, para aquele doente que se espera pelo sangue e através do sangue ele recebido, ele vai ter mais umas novas chances de vida. Ainda segundo a direção, o Hemocentro é responsável pela coleta e distribuição de sangue de toda a rede pública de saúde do Estado. Somente na capital, a quantidade ideal de bolsas de sangue é de 150 por dia, mas atualmente a instituição só consegue coletar cerca de 70. E para doar sangue é bem simples, basta ter entre 16 e 69 anos de idade, pesar no mínimo 50 quilos e estar com a saúde em dia. O cantor Israel Novaes fez o convite. Gente, é aqui na Avenida Anhanguera, no setor Coimbra, tá? Não fique fora dessa aí, vamos ajudar a fazer o bem sempre, faz bem também. Um beijo.